É gente, a legenda está embaixo desse filme e eu vou ser sério, é muito difícil estar dublando um filme, eu nunca dublei, enquanto vocês estão lendo a legenda aí, daqui a pouco a palestra vai começar. Então, eu não sei falar inglês muito bem, apesar de ter feito o curso, os cursinhos básicos, eu não sei falar inglês muito bem, então toda hora o inglês vai estar errado aí, eu vou falar muito rápido, eu vou começar a traduzir esse documentário que é muito bom. Então, eu vou falar muito rápido, eu vou tentar fazer o mais rápido possível, se tiver errado, gente, vocês tentam ler embaixo, porque esse documentário eu achei fantástico, já vai começar já, então eu vou falar muito rápido, então não tem como eu estar repetindo e voltando. Agora vocês param o vídeo e leem, tá? Então vai, esse rapaz foi preso, ele é um ativista, esse documentário é muito bom e a primeira dublagem que eu faço, então se tiver alguma coisa errada, lê embaixo aí. Vai começar agora, tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar essa primeira dublagem minha. Passou por mais coisas do que muitas pessoas jamais gostariam de passar pela vida. Ele já foi preso mais de 10 vezes. Ele passou 77 dias em um centro de intenção de segurança máxima, tudo em nome dos direitos dos animais. Gary palestrou em centenas de escolas por todo o país, incluindo a Universidade Connect Estadual de Michigan e Berlin Green. A autora é Charlotte Martin, ele até incluiu um capítulo sobre Gary em seu livro Blood Relation. Por favor, deem as boas-vindas ao palestrante nacional Gary Yorkers. Boa tarde a todos, meu nome é Gary Yorkers. Por favor, anote meu e-mail em meu website, caso queira me contactar depois. Hoje vamos falar sobre as vítimas esquecidas deste mundo, os animais. E do vício mais antigo e persistente do mundo. Carne. Vou desafiar suas crenças hoje, certas partes da palestra serão intensas. Mas deixe-me começar com uma afirmação. Eu não estou aqui para ser seu inimigo. Os pontos de vista que serão mostrados para você hoje não necessariamente refletem o ponto de vista de seu professor ou desta instituição. E não estou tentando fazer você largar sua religião. Nenhuma religião nos obriga a comer carne. A regra de ouro diz, trate os outros como querem ser tratados. E os animais também fazem parte desses outros. Assim como fazem parte de não matarais. As duas mais importantes e as mais ignoradas palavras de todas as religiões. Não há nenhum asterisco ao lado delas. A menos que você use quatro patos para caminhar e tenha pelos penas, bicos ou branques. Fique com seus amigos, seu partido político e seu patriotismo. Continue assistindo seu programa de TV favorito e ouvindo suas músicas favoritas. Mesmo que seja Ted Nug. Irei fazer alguns comentários sarcásticos mais verdadeiros durante a palestra. Sinta-se a vontade para rir quando eu estiver sendo sarcástico. Apenas não riam nas partes sérias. Vou falar aproximadamente 65 ou 70 minutos. E depois teremos nossa sessão de perguntas e respostas por cerca de meia hora. Então segure suas perguntas. Por enquanto eu tenho algumas perguntas retórias para vocês. A escravidão, propriedade, lucro, vítima, demoração e exclusividade da raça humana. É uma exclusividade da raça humana. Negros, judeus, mulheres e crianças foram as únicas vítimas dessa atrocidade. Vacas não estão sendo escravizadas. E os porcos, galinhas, perus, peixes e ovelhas. Se eles não são escravidados, então o que eles são livres? A escravidão pode ter uma vítima que não é nem humana e nem animal. Os oceanos, as florestas e a própria terra não se tornaram vítimas da propriedade também. E os abatedouros. Casa de abate. House of Aquiles. Em inglês. Você acha mesmo que existe algo como abate humano? Qual exatamente a sua definição de humano? Além de abusos, psicológicos, tortura, esquartejamento e assassinato. E o que mais você acha que acontece com os animais dentro de um abatedouro? Você acha que eles recebem massagem na barriga e tapinhas no bumbum? Por que se você acha que existe algo como abate humano? Estou curioso se você também acha que existe algo como um estupro humano. Pedofilia humana e escravidão humana. Que tal um holocausto humano? Aliás, qual a sua definição de holocausto? Será que é um massacre de seres humanos ou um massacre de seres inocentes? Eu pensei que fosse de inocentes. O que nos leva a maior dentre todos os holocaustos? Todo ano, nos Estados Unidos, sem qualquer piedade, assassinato, 10 milhões de animais terrestres e 18 bilhões de animais marinhos. Por não por sobrevivência, substância ou legítima defesa, as pessoas comem carne, queijo, leite e ovos por quatro razões. Hábito, tradição, conveniência e gosto. Quero definir uma palavra que pode ser nova para muita gente. Vegano. Está ali no topo na lousa. Vegano. Veganos, assim como vegetarianos, não consomem carne de animais, sejam elas marinhas ou terrestres. Veganos, contudo, diferentemente dos vegetarianos, também não consomem queijo, leite, ovos, mel ou qualquer outro produto de origem animal. Também não vestimos peles de animais, como roupas de pele, couro, lã, seda ou penas. Agora, quero que saiba que eu não fui criado como uma vaga. Eu comi carne, queijo, leite e ovos até meus 25 anos de idade. Eu calçava sapatos simples de aqueça de couro como a maioria. Aliás, até cerca de 20 anos atrás eu tinha até mesmo um casaco de peles. Não precisava dizer mais, eu entendo seu estilo de vida, era meu estilo também. E para aqueles envolvidos com política, vamos deixar isso de lado agora. Não sou democrata, anarquista ou algum hippie com armário cheio de camisas coloridas. Não sou republicano, socialista ou fascista. Sou um ativista. Ativo é a palavra raiz aqui. Fui banido de 5 países até agora e preso 13 vezes. Por atos aleatórios de bombas e compaixão em o nome de meus irmãos. Se quiserem ler sobre isso, vejam meu website. E hoje, eu adoraria dar uma chance para vocês, o fato de fazerem algo a respeito de vocês, realmente. Eu entendo que muitas pessoas querem se envolver nisso tudo. Mas colocar um adesivo escrito, coexia, no para-choque de seu carro, usar um bracelete com os zeres, ou vestir uma camisa com a frase paz e amor para todos, isso não é se envolver. Eu entendo que estamos todos numa jornada na vida. Todos nós temos nossas preferências, diferentes nacionalidades e religiões. Mas há uma coisa que todos nós precisamos ter em comum. Compaixão e paz genuína para os nossos companheiros planetários. Ao contrário de dogmas, políticos e religiões, os animais não nos pertencem. Eles não são mercadorias, não são propriedades, eles são seres sem vida, menores objetos. Em visão cartecinista de olharmos para os animais como se eles fossem máquinas, está ultrapassado e francamente 100% insana. Porque se todos nós concordarmos que os animais usam seus olhos para ver, seus ouvidos para ouvir, nariz para cheirar, bocas para comer, pernas para caminhar, penas para voar, barbatanas para... Genitais para procriar, intestino para defecar, eu sempre fico perpétuo em ver que a maioria das pessoas não acham que eles usam seus cérebros para pensar, sentir, ser relacionar e estar consciente no ambiente e de si próprio. Será que devo acreditar mesmo que todas as partes do corpo de um animal funcionam bem? Será que menos que o seu cérebro? Essas mentiras estão encrustadas em nós, a propaganda detenciosa dos abusadores de animais. Por exemplo, quando foi a última vez que você ligou a TV e viu um comercial de cogumelos shiitake? Pessoas cantando e dançando pelas ruas, celebrando comer cogumelos. Ebrotos de alfafas, que onam, um tipo de semente. Rabanete, framboesas, tofu. Você não vê essas coisas em propaganda de TV? Coma mais carne, coma mais queijo, coloque mais queijo em cima de sua carne, que é carne queijo. E que tal um pouco mais de queijo sobre sua carne? Beba mais leite, dê vaca, coma mais ovos. E você vê entre esses comerciais, não está se sentindo bem? Precisa ver um médico, especialista em câncer. Precisa tomar lipídio, socorro, crestor, proc fix, precisa de alguns pílulas de emagrecimento. Que tal algumas bebidas energéticas? Algum cop, cop, pic, toc, bat, bismol. Vocês têm sido enganados. Eles estão matando os animais e acabando. Essas vendas estão bem presas em seus olhos. Mas se você ficar com a mente aberta, hoje é tudo o que peço. Uma mente aberta. Vou tirar essas vendas de vocês. Meu objetivo é simples. Tudo o que quero é religar as pessoas com os animais. Fazer acordar alguma emoção, sentimento e alguma lógica que foi intencionalmente enterrada. É a razão pela qual eu digo religar. É porque cada um desta sala foi um defensor dos animais em algum momento das suas vidas. Em verdade, amante dos animais é um real amigo do reino animal. Isso foi quando éramos crianças. Quando éramos crianças, cara, não admirávamos os animais. Eles nos faziam rir e sorrir. Eles faziam a gente ficar feliz. E houve um momento em nossas vidas em que ficaríamos qualquer coisa para fazê-los ficarem felizes também. Protegendo-os de qualquer crueldade. Ou pelo menos reconhecendo a crueldade pela qual eles... Tipo, se alguém estava fazendo algo de ruim com um animal na nossa frente, Nós iríamos gritar e chorar. Tudo porque nós conseguimos distinguir o certo e o errado que diz respeito a como tratar os animais. Até que um belo dia que alguém nos ensinou o diferente. Alguém nos fez ignorar o sofrimento deles. Inventar uma desculpa para o fato deles estarem sofrendo. Dar risada na própria existência deles. E eu gostaria que você se focasse nisso hoje, amanhã e depois. O que diabos acontece para que mudassemos de ideia? Quem nos ensinou a ser tão mal, cruel, indiferente para com os animais? Qual eles eram nossos inimigos? Quando eles eram nossos inimigos? Amigos. Eles são criaturas inocentes que nunca fizeram nada para nós. Tenho certeza de que podemos concordar em pelo menos uma coisa. Até. Ódio, na sua forma mais pura, é um comportamento que nos é ensinado. Racismo, sexismo, homofobia, antissemitismo, misoginia. São todos os comportamentos aprendidos quando tínhamos dois, três ou quatro anos. Nós importávamos menos com a cor de pele ou religião de nossos amigos. Não acho que haja qualquer dúvida de que o ódio em sua forma mais pura é aprendido. Não é diferente como especismo. Essa deve ser uma palavra nova para a maioria espécie e mais ismo. Eu gostaria de definir esta palavra como o ponto de vista sem ética e sem princípios. De que a espécie humana tem todo o direito de explorar, escravizar e assassinar outras espécies. É tudo porque acreditamos que a nossa espécie é tão mais especial, tão superior, superior do que as outras. Somos os únicos que contam, os únicos que importam. Agora me corrija se eu estiver errado. Mas essa linha de pensamentos é a base de todas as formas de discriminação. Um grupo dizendo e achando que são mais especiais, explorando, oprimindo e negando qualquer direito deles seres livres. Tratando-os como propriedade, escravizando e até mesmo assassinando sem receberem qualquer punição. E aqui você precisa entender algo essencial sobre discriminação. Não é normal escolher quais formas de discriminação você será contra. Aqueles que as pessoas acham ruins, racismo. Ruim racismo. E aqueles que as pessoas não são indiferentes, especismo. A discriminação em si é ruim ou não. É ou você é contra ou é...